Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Estourou pra cima Fora ao meio das turbia-gens Lojão do acessório automotivo Padilha, mecânico, multimarcas Magnatas, tudo bom Olha esse pedido do barão Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Subindo! Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Vai atrás, pra trás Sala a bunda pra trás Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha Tchau, tchau.